Que beleza! Hoje tem vídeo novo com o Odessey! E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Odessey. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer as últimas novidades sobre Bleach lá do Japão. Muita coisa boa aconteceu nessa semana agora que se passou sobre Bleach. Pra quem não viu o último vídeo, agora o Bleach tem um Instagram oficial. Que tá sendo lançado toda semana ali, uma espécie de publicação numerada conforme os anos que o Bleach foi publicado em seu mangá. Ali você vê a evolução do traço do cubo, né? Em relação ao nosso amado Bleach. Bem pessoal, essa contagem que tá tendo no Instagram, pode ser que tenha alguma novidade no final. Seria interessante, né? Talvez aí com alguma coisa relacionada ao anime. Bem pessoal, também saiu no Japão lá sobre o filme. E também a Jump fez um grande pronunciamento sobre o Bleach em relação ao one shot que o cubo vai lançar esse ano. Bem, pra quem tá esperando aí, aguardando ansiosamente, vamos ter agora novidades sobre o mangá do Bleach inédito. É pessoal, tudo isso vai ser publicado agora pela Jump nos próximos meses aí. E também pra ajudar na divulgação do filme. Então, vai ter alguma coisa em relação ao filme com esse one shot. E a princípio, esse one shot vai vir em três partes. Explicando e dando ênfase principalmente no lançamento do filme do Bleach. Pra quem não viu ainda o trailer, tem tudo aqui no canal explicadinho pra vocês aí. E o mangá vai ter o nome a princípio chamado de Shinigami Swordman. E claro, eu vou trazer todo esse one shot aqui pra vocês. Como vai ser esse mangá, né? Como vai ser essa nova história? Será que será uma nova história? Algo que não foi mostrado no mangá oficial? Bem pessoal, então fique ligado aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Que eu vou trazer tudinho pra vocês em relação a esse grande mangá. Pessoal, o filme está chegando aí e tá indo muito bem. A crítica japonesa já falou muito bem desse filme. Então tem muitas coisas boas de Bleach. Principalmente esse ano de 2018. Outra coisa pessoal. Saiu aí rumores do que a produção do filme do Bleach será em três filmes. E vai adaptá-la à saga da Soul Society. Pessoal, já imaginou isso em filme, a saga da Soul Society? Se o primeiro filme for muito bem, pode esperar que vai vir coisa boa aí. Bem pessoal, pra você que gosta de Bleach, não deixe de acompanhar o canal da Bleach Brasil e Animes. Nós vamos fazer um novo layout aqui do canal. Vai trazer mais conteúdos pra vocês de outros animes. E principalmente do nosso amado Bleach. Beleza? Então conto muito com vocês. Continue se inscrevendo no canal. Trago mais amigos. E assim que sair mais novidades, assim que sair esse one shot e mais coisas sobre Bleach. É claro, vou trazer em primeira mão aqui pra vocês. Muito obrigado por assistir. Não perca os próximos vídeos. E... Bancar, galera. Tchau. 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 You feel like number one